Jesus Cristo, Pai amado, a Ti rendo meu louvor. Tu és santo, poderoso, não há outro, és Senhor, e eu não vivo sem Tua graça. Eu dependo do Seu amor, me sustenta, me alimenta, me dá força interior. Adorado para sempre, nosso grande Redentor. Eu me prostro, eu me rendo, majestade e Senhor. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, na sua visão ele diz, Que os serafins clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da Sua glória. Adorado para sempre, nosso grande Redentor. Eu me prostro, eu me rendo, majestade e Senhor. Adorado para sempre, nosso grande Redentor. Eu me prostro, eu me rendo, majestade e Senhor. Majestade e Senhor. Majestade e Senhor.